Fernando de Noronha, uma joia brasileira cravejada no Oceano Atlântico e tida como o destino turístico mais desejado do Brasil. Apesar de bastante explorado por turistas, o arquipélago tem um povo carismático e cativo, escondido em seu lado mais reservado, que vai além das fronteiras glamurosas e chega aonde a fauna e a flora ainda são inalteradas. Bem-vindos ao paraíso! E na estreia do meu canal, convido você para tomar um banho de mar, mergulhar com animais silvestres, fazer trilhas difíceis, visitar lugares que construíram a história e deslumbrar paisagens emocionantes. Eu sou Icaro Ambrósio, um mineiro no mundo. O bom aqui de Noronha é que a gente convive com as Mabuias assim, ó, bem de pertinho. Porque nem a ilha é delas, né? A gente é que está invadindo esse rolê aqui, então... E é na companhia dessa Mabuias, uma espécie tradicional de lagarto em Noronha, que eu vou tomar o meu café da manhã. E que café da manhã, hein, pessoal? Eu estou hospedado aqui no Portal das Iurtas, que é um espaço de recriação voltado para o acolhimento de visitantes em Fernando de Noronha. E todas essas delícias que vocês estão vendo são feitas com ingredientes da terra, pelas mãos da Nutri-Chefe Camila Freire, com muito amor e sabor. E aí, gente, ó, vamos começar a refeição com essa macaxeira. Na verdade, mandioca, né? Tanto faz, né? Aqui em Noronha eles costumam chamar mais de macaxeira. Mas pra mim é mandioca. Que é pra dar uma energizada maior, né? Que é pra o rolê de hoje ser mais intenso. E aí depois já vou vir aqui nesse mungunzá, que é um tipo de canjica. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Estou assim, ó. Tessa livando, só de olhar o prato, né? É um tipo de canjica aqui de Noronha. É muito massa também, né? É um pouquinho diferente do que a gente tem em Minas, mas é bem legal também. E aqui uns lamõezinhos com macerola e um melzinho, super massa. E aqui a novidade do dia, que é esse bolo de tapioca com coco. Eu estou assim, salivando já. E finalizando aqui, esse bolinho, esse pãozinho de tapioca também. Que é tipo um pão de queijo pra gente lá de Minas. E acompanha qualquer coisa, né? Essa mesa está maravilhosa. Ali tem umas sobremesazinhas, né? Umas manteigas e uns complementos também. E essa mesa está maravilhosa, gente. Agora é isso aqui e partiu o passeio, demorou? Hoje o nosso tour começa pela Vila dos Remédios, que é o centro habitado de Fernando de Noronha. Aqui no arquipélago moram cerca de 3.200 pessoas. E somente em 2019, mais de 106 mil turistas vieram visitar a ilha. É muita gente, né? Aí, galera, pode não parecer, mas esse aqui é o centro de Noronha. Ah, voltando aqui, olha, aqui em cima tem alguns restaurantezinhos muito sensacionais. Alguns com preço em conta, outros nem tanto. Aí aqui tem um banco, que não tem 24 horas. E aqui tem uma igreja, que é uma das principais igrejas de Noronha, né? Igreja Matriz, na verdade. E eu vou dar um pulinho lá dentro agora, só pra mostrar um pouquinho pra vocês. E aqui o meu carro. Muito bonito. Muito bonito. Saindo daqui agora, a gente vai pra praia do cachorro. Aí, ó, escadinha de boa. Agora, no final dela, vocês devem imaginar o que tem, né? Meus amigos, eles apresentam uma das praias mais maravilhosas do Brasil. A praia do cachorro. Ó, que lugar. Isso aqui é pra poucos. Um privilégio desses. Gente, cheguei lá embaixo, mas tava super agitado e nem meia de ficar. Voltei aqui, tô indo agora pra outra praia, que é do lado, que é a praia do meio. É só seguir essa trilha aqui. E eu já tô lá. Lá eu espero conseguir tomar um banhozinho de mar, porque esse corpo aqui tá pedindo um sal, viu? Cheguei na praia do meio e descobri que o mar não tava pra banho. O máximo que eu consegui fazer foi molhar o pezinho na água, que tava uma delícia. Mas ok, ok. Fernando de Noronha tem 10 praias e 2 baías. Não é possível que eu não vou achar uma praia pra me divertir, né? Momento super relax na praia da Conceição. Acabou que eu também não fiquei na praia do meio, porque lá tava bem agitado o mar. Aí eu passei pelo bar do meio ali e vim aqui pra praia da Conceição. Gente, essa praia é gigante. Tem esse visu lindo aqui, olha, debaixo do pico. Cara, é um lugar surreal pra você tirar um cochilinho, viu? Eu acho que eu vou tirar o meu agora. Tô indo embora aqui, na praia da Conceição. Praia linda, linda, linda. Linda de morrer. É, agora... Descansar porque ainda tem uma maratona de Noronha. Pra rolar. Passei no Portal das Yurtas só pra mudar de roupa e já tô no rolê de novo. E olha só que trilha. Parece mais uma cena do filme do Senhor dos Anéis, né não? Aí galera, essa trilha que eu tô fazendo agora é surrealmente maravilhosa. É a trilha do Abreu, que ela vai dar algumas piscinas incrivelmente maravilhosas também. Mais um pouquinho aqui da trilha do Abreu. E ali, ó... Morro do Chapéu. Tem esse nome porque é óbvio, né? Parece demais com um chapéu. Gente, chegamos na parte da trilha. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo porque tá ventando demais. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. A Camila vai descer ali agora. Olha a dificuldade que é pra descer esse negócio, gente. As piscinas estão ali, ó. Esse lugar é incrivelmente maravilhoso. Aqui já aprendi que essas rochas são rochas vulcânicas. Tudo de origem vulcânica. Acho massa. E agora a Camila tá empenhada ali. Mas descer eu acho que até que não vai ser tão complicado. Quero ver se subir isso aqui. É, até que eu desci numa boa. Não foi tão difícil assim, não. E quando eu cheguei lá embaixo, olha só que recepção. E quando eu cheguei lá embaixo, olha só que recepção. não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Eu esqueci a ver. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci a ver. Ah, eu esqueci a ver. Ah, valeu! Isso aqui é passeio. A gente chega aqui e ainda tá servido dessa forma, meu cara. Qual é o seu nome mesmo? Barretinho. Barretinho. Valeu, meu querido! Valeu! Já estou de colete, snorkel aqui, depois dessa recepção musical, vou lá, ó, aqui, ó, nessa piscina dá uma mergulhada, ver o que a gente encontra de vida marinha. Hoje não tem equipamento de mergulho, então não tem imagens, mas eu conto pra vocês o que eu ver. Aqui, olha, final de banho, um novo furô ali, foi, não foi, Camila? Ai, demais, gente, o trem bom! Hora de voltar, e ali a trilha, a trilha não, o caminho difícil que... Eu falei aquela hora, bora encarar ele agora, né? Mas antes, deixa eu contemplar um pouquinho mais essa vista, porque eu não vejo mais essa vista agora. Rapaz, a volta foi complicada, viu? Sorte que a gente achou um casal super gente fina, que deu uma caronazinha de bug pra gente pra próxima parte do passeio. Se não fosse eles, não sei se eu estaria vivo hoje. Aí, gente, mais um ponto aqui de Noronha, super pouco visitado, né, que praticamente todos os nativos conhecem, é a cratera. Olha só esse lugar, que massa! É um mega paredão, aqui não sei se dá pra vocês verem esse abismo e tal, aí ali é um gramado. Esse gramado, a gente chegou hoje, ele tá meio enlamassado debaixo dele, mas normalmente é água. Mas hoje não, hoje tá mais enlamassado. E ali esse paredão, é super bacana de observar, de verdade, eu achei massa. E é um lugar que aqui em Noronha quase ninguém vem, então assim, ficou me sentindo privilegiado mais uma vez aqui. De volta para o bug, temos mais duas praias para conhecer. Cheguei, chegou, chegamos na Praia do Leão. Cara, a praia está quase que deserta, tem duas pessoas ali bem no fundo. E eu não tô vendo mais ninguém, não. Mas olha só essa praia, gente, sem base, sem base. Dizem que nessas pedrinhas aqui encontram-se uns tubarões, mas... Tô afim de procurar por eles hoje, não. Quero só chegar, deitar nessa areia e ficar de boaça. Acho que nem entrar no mar eu vou, viu? Mas que a praia é maravilhosa. Essa praia é maravilhosa. Caralho. Tô chegando. Uh! Olha isso! Ali é um mirante, que eu nem parei porque tava com algumas pessoas. Mas é normal que as pessoas cheguem lá e não desçam pra isso aqui. E olha isso aqui. Meu Deus do céu! No final aqui da estadinha na Praia do Leão, que inclusive é um lugar onde as tartarugas costumam botar seus ovos em Noronha, decidi ir nessa parte dos rochedos aqui. E olha só quem eu encontrei. Tubarão, gente! É tubarão! Bom ali, ó! Epa, Noronha! Tem até tubarão na água! Que bom, né, Ícaro? Que eles estavam no mar, né? E não na praia, andando do nosso lado. Porque eu vou confessar uma coisa. Mesmo com eles de lá e eu de cá, fiquei um pouquinho apreensivo de ver os tubarões. Foi a primeira vez que eu vi tubarão na minha vida. E olha só, esses são os tubarões limão. Que é uma espécie de tubarão pouquíssimo agressiva. Mas mesmo assim, eu que não arrisco colocar o pé nessa água. Aí, gente, tô indo embora agora da Praia do Leão. Depois desse encontro majestoso e incomparável com os tubarões, ela é do próximo ponto do nosso passeio. Eu vou confessar que eu tô morto, eu tô exausto. Eu tô, tipo assim, o pozinho da rabiola. E tá vindo uma mega chuva lá atrás, ó. Vocês tão vendo? Isso aqui é chuva, né? Olha o que temos pra hoje. Chuva! Chegou a chuva, dominou e eu fiquei preso aqui na Praia do Leão. Mas chove, viu? Pois, gente, o pobre, ele não tem um dia de paz na sua vida. Porque depois de tomar aquela chuva toda que a gente tomou lá no mirante da Praia do Leão, não parou de chover. Mas eu tenho que ir embora. Porque senão eu vou atrasar meu rolê todo aqui em Noronha. E aí, olha o naipe. Andando descalço. Por quê? Chinelo. Tá uma prasta de barro. E é isso. Tá escorregando igual queabo. E tá escorregando igual queabo. A Zora falou bem. Então, tipo assim, eu tô indo aqui a passinho de tartaruga. Pra ver se eu não consigo morrer, né? Nessa estábia aqui das milívidas. Hoje não é o dia para isso. E vamos lá, tomando chuvinha, caminhando no barro. Noronha não é só glamour, não. Ah, não é mesmo. E quando eu vi o asfalto, eu fui correr pra dar um abraço nele. Porque depois de encarar esse lambassal todo, asfalto, você é meu best friend. Mas, vambora, né? Vida que segue. Olha que salve morto. Aí, pessoal, eu tô chegando aqui agora na última parte do passeio. Que é, nada mais, nada menos que Praia do Sueste. Outra praia super escondida e pouco movimentada aqui de Noronha, mas de beleza incomparável. Vou dar uma exploradinha nela. Enquanto isso, contemplem essa vista. Gente, depois desse banho de mar aqui maravilhoso no Sueste, vamos despedindo de Noronha. Chegou ao fim esse sonho. Espero que vocês tenham gostado desses combos de vídeos que eu postei aqui sobre esse paraíso, essa joia, essa esmeralda aqui do Atlântico. E em breve espero estar de volta, porque não tem como vir aqui e não querer voltar, não. Agora, pedindo o like de vocês aí, vocês já sabem o que fazer. E até o próximo vídeo. Valeu! Ah, eu volto, viu? Pode ter certeza que eu volto, Fernando de Noronha. Muito obrigado e até breve. Espero que vocês tenham gostado desse combo de vídeos, desses... Pensando o que, Bruna Marquezine? Tá pensando... Quero ver a Bruna Marquezine andar aqui. Vou ir embora aqui agora. Nossa, que saco. Hoje eu vou começar o café da manhã com essa macaxeira, que é tapioca. Que tapioca, não. O Bug tá passando toda hora aqui jogando barro em mim, mas... Olha aí, tá vindo um aí, ó. Tá vindo um aí, ó. Ai, meu Deus, cara. Ó. E esse povo não dá carona. Como assim? O carro vazio, não custa nada a dar carona, cara. Mas é isso, né? Vida nativa em Noronha. Bora que tem mais rolê.